Muito bem pessoal, chegou a hora de a gente falar sobre ondas estacionárias que se propagam em uma corda aqui no nosso curso sobre ondas. Já está aí para ti na tela uma figura, uma foto, isso é uma foto verdadeira de uma onda estacionária que foi produzida em uma corda. E eu quero que tu repare que ao longo dessa corda tem pontos que não estão vibrando. Tem pontos que estão paradinhos, se tu for reparar, são cinco pontos nesta corda que não estão vibrando. Os dois pontos do extremo, dos dois extremos da corda e mais três pontos ao longo da corda. Esses pontos a gente chama de nó. São pontos, o nó é um ponto que não está vibrando. E entre dois nós eu tenho pontos de oscilação onde a corda está subindo e descendo e ela está alternando entre pico e vale. Tu percebe isso como um borrão aí porque a corda está oscilando com uma velocidade com uma frequência bastante grande. Então tu percebe isso como um borrão. Esses pontos de oscilação, essas regiões de oscilação que estão entre dois nós, a gente chama de ventre. Então tu pode reparar que nessa corda aí eu tenho cinco nós e quatro ventres. Por isso que se fala que ela está no modo de vibração n igual a 4 ou no quarto modo de vibração. Sobre os modos de vibração é o que a gente vai entender o que é modo de vibração na última parte dessa aula aqui. Outra coisa que é importante destacar é que um comprimento de onda corresponde ao comprimento de dois ventres. Então eu preciso de dois ventres para formar um comprimento de onda, um λ. Porque daí eu vou ter uma oscilação completa, eu vou ter um pico e um vale. Então destaca isso. Um comprimento de onda de uma onda estacionária corresponde a dois ventres. Bom, agora que a gente já viu quais são as partes da onda estacionária, vamos entender como é que está se formando esses ventres, por que eu tenho regiões em que tem oscilação, que tem ventres, e por que eu tenho região que não tem oscilação nenhuma. Como se forma o nó. Para entender a formação de uma onda estacionária em uma corda, três fenômenos são fundamentais. A reflexão, a interferência e a ressonância. O que acontece? De um lado eu tenho o oscilador, de um lado eu tenho a fonte que vai fazer a corda vibrar, e na outra extremidade a corda está fixa. Então o oscilador vibra, a onda se propaga pela corda, chega no fim da corda, e reflete retornando pela corda. Quando essa onda que refletiu está retornando, ela encontra a próxima onda que está indo. Quando elas se encontram, elas sofrem interferência. Lembrando que interferência de pico com pico, ou vale com vale, dá interferência construtiva. Tu soma as amplitudes. E interferência de pico com vale, dá interferência destrutiva. Tu subtrai as amplitudes. O terceiro fenômeno que é fundamental para a formação de uma onda estacionária é a ressonância. Para que os nós fiquem sempre na mesma posição, é preciso encontrar a frequência de ressonância. Ou seja, é preciso encontrar a frequência em que vai dar uma perfeita sincronia entre a onda que está indo e a onda que está voltando, para que sempre aconteça interferência destrutiva no mesmo local. Os nós, pessoal, são pontos de interferência destrutiva. E para determinadas frequências, a sincronia entre a onda que está indo e a onda que está refletindo, está retornando, ela é perfeita. Se diz que ela está em ressonância e naqueles pontos, os nós, tu sempre vai ter interferência destrutiva. Ali, um pico sempre vai encontrar um vale e a corda naquele pontinho não vai vibrar. Agora, nos ventres, não há sempre o encontro de pico com vale. Há uma alternância. Ora, tu encontra dois picos e a corda forma um pico grande. Ora, tu encontra dois vales e a corda forma um vale grande. E ora, tu está em uma interferência intermediária. E por isso que a corda fica oscilando para cima e para baixo nos ventres. Na animação que está aí na tela para vocês, a gente tem duas ondas se propagando em sentidos opostos. E a terceira onda, a onda de baixo, é o resultado desse encontro entre as duas ondas. E eu marquei nessa onda resultante aí dois pontos. Pode ver, o ponto que não está oscilando corresponde ao nó. É aquele ponto que, se tu reparar nas ondas de cima, tu sempre vai estar encontrando uma amplitude para cima igual a uma amplitude para baixo. Por isso, tu sempre vai ter interferência completamente destrutiva. Não vai sobrar nada de amplitude dessa interferência. Por isso, o ponto ali, que é o nó, não oscila. E eu marquei também o ponto central ali do ventre, que fica alternando entre pico e vale. Por isso que esse ponto fica oscilando. E as ondas estacionárias, elas recebem esse nome não porque elas são ondas que estão paradas, porque algo estacionado nos remete a algo que não está em movimento. Mas não tragam essa ideia para as ondas estacionárias, porque as ondas não estão paradas. Elas estão se propagando ao longo da corda. Elas têm uma certa velocidade. O que é estacionário é a configuração que se estabelece na corda. Ela é uma configuração fixa. Uma vez que eu encontro uma determinada frequência que vai produzir nós sempre no mesmo lugar, que vai produzir ventres sempre no mesmo lugar, esta configuração de localização de nós e ventres, esta configuração é estacionária. Eu só vou mudar essa configuração se eu encontrar uma outra frequência de ressonância que forma um outro número de nós e de ventres. Porque sim, pessoal, conforme eu vou ajustando a frequência, não existe só uma frequência de ressonância. A corda aceita várias frequências de ressonância e encontrando essas frequências de ressonância, de sincronia entre a onda que vai e a onda que retorna, eu consigo formar mais ou menos nós, eu consigo formar mais ou menos ventres. e esses são os modos de vibração. São as frequências em que a corda aceita para que tenha ressonância, para que tenha a formação de uma onda estacionária. Então, vamos ver quais são os modos de vibração. Tu tem aí na tela uma imagem que mostra alguns modos de vibração que se estabeleceram numa mesma corda e você sempre tem que associar com o modo de vibração como o número de ventres. Então, o modo de vibração 1, a gente chama n igual a 1, n é o número do modo de vibração, é aquele modo, é aquela frequência em que vai formar só um ventre na corda e dois nós, os dois nós no extremo. Está aí na figura para tu ver. Na próxima frequência, a gente vai formar dois ventres e três nós. Então, esse é o segundo modo de vibração, n igual a 2. A próxima frequência são três ventres e quatro nós. É o modo de vibração n igual a 3. Depois, eu formo quatro ventres e cinco nós, que foi a primeira figura que a gente tinha visto e assim por diante. Então, o número de ventres é o número do modo de vibração. E eu altero o modo de vibração, como eu já falei, alterando a frequência de ressonância da corda, encontrando outras frequências em que eu consiga formar uma onda estacionária. Agora, vamos falar mais detalhadamente sobre os modos de vibração, o que está acontecendo com a frequência conforme eu vou mudando de modo de vibração e o que está acontecendo com o comprimento de onda conforme eu mudo de modo de vibração. Para ficar mais simples o exemplo, eu vou pegar uma corda que tem comprimento L igual a 90 centímetros. Então, vou dizer que no meu exemplo essa corda aí vai ter 90 centímetros de comprimento. O primeiro modo de vibração, aquele em que só se forma um ventre na corda, a gente chama de modo fundamental. Essa é a menor frequência que a corda aceita uma onda estacionária. É a frequência mais baixa em que vai formar uma onda estacionária é o modo fundamental N igual a 1 um ventre. Vamos chamar essa frequência de frequência F0, frequência fundamental F0. Lembra que eu falei no início do vídeo que para que eu tenha um comprimento de onda inteiro eu preciso de dois ventres? Então, pessoal, se nessa corda no modo de vibração N igual a 1 eu estou formando só um ventre, eu estou formando só meio comprimento de onda. Como a corda inteira tem 90 centímetros meio comprimento de onda está cabendo em 90 centímetros. Então, meio comprimento de onda vale, neste exemplo, 90 centímetros. Quer dizer que o comprimento de onda completo vale 180 porque se meio comprimento de onda é 90 eu preciso de dois ventres desses de 90 para formar um comprimento de onda então, nessa corda eu só consegui botar meio comprimento de onda porque o comprimento de onda inteiro tem 180 centímetros tem dois ventres é o dobro do tamanho da corda do comprimento da corda. Agora, vamos passar para o modo de vibração N igual a 2 onde eu tenho dois ventres como eu já falei dois ventres é um comprimento de onda nessa situação do segundo modo de vibração eu formei exatamente uma onda completa na corda porque eu tenho dois ventres então eu consegui fechar um comprimento de onda como a corda toda tem 90 centímetros e eu tenho dois ventres dentro desses 90 centímetros eu consegui encaixar exatamente uma onda um comprimento de onda nessa corda nesse caso o comprimento de onda vale 90 centímetros e o que aconteceu com a frequência estabelecida na corda no segundo modo de vibração pessoal como a corda é sempre a mesma é sempre o mesmo meio de propagação em todos os modos de vibração a velocidade vai ser a mesma se eu mantenho a velocidade constante e eu reduzi o comprimento de onda porque lembra que no modo 1 o comprimento de onda valia 180 centímetros e agora ele vale 90 centímetros no segundo modo de vibração quer dizer que eu reduzi o comprimento de onda pela metade e como eu sei que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais mantendo a velocidade constante isso quer dizer que se eu reduzi o comprimento de onda pela metade eu dobrei a frequência então no segundo modo de vibração eu tenho o dobro da frequência F0 frequência fundamental eu tenho que dobrar a frequência fundamental para ir do primeiro modo de vibração para o segundo modo de vibração porque eu reduzi o comprimento de onda pela metade indo para o terceiro modo de vibração agora eu tenho três ventres nessa corda de 90 centímetros ou seja eu tenho uma onda e meia eu tenho dois ventres para formar uma onda mais um ventre para formar meia onda então no terceiro modo de vibração eu formei uma onda e meia um ventre pessoal se eu tenho uma corda de 90 centímetros e três ventres nessa corda cada ventre tem 30 centímetros como o lambda é dois ventres neste caso o comprimento de onda é duas vezes 30 centímetros é duas vezes cada ventre então eu tenho um comprimento de onda de 60 centímetros eu reduzi ainda mais o comprimento de onda porque está cabendo cada vez mais ventres nessa corda então eu estou reduzindo o comprimento de onda no terceiro modo de vibração e se eu tenho agora três ventres quer dizer que eu aumentei a frequência em relação a frequência fundamental eu tripliquei a frequência porque eu reduzi o comprimento de onda três vezes em relação ao original o comprimento de onda do modo fundamental era 180 e agora o comprimento de onda do modo de vibração três é 60 centímetros então eu diminui o comprimento de onda três vezes isso significa que eu estou com a frequência três vezes maior que a frequência fundamental acho que vocês já entenderam a lógica mas vamos para encerrar falar do modo de vibração n igual a 4 agora eu tenho quatro ventres em 90 centímetros repare que eu tenho duas ondas inteiras na corda duas ondas inteiras no quarto modo de vibração duas ondas inteiras ocupam os 90 centímetros quanto tem cada onda ora metade metade para uma onda metade para outra cada onda tem 45 centímetros de comprimento de onda reduzir mais ainda isso significa que eu aumentei mais ainda a frequência eu estou com quatro vezes a frequência fundamental porque eu estou com quatro vezes menos comprimento de onda em relação ao modo de vibração n igual a 1 no caso 45 centímetros e essa lógica então vai se repetindo para os próximos modos de vibração no modo n igual a 5 eu vou ter cinco ventres e vou ter cinco vezes a frequência fundamental no modo de vibração n igual a 6 eu vou ter seis ventres e a frequência fundamental está multiplicada por seis etc e assim vai n igual a 7 n igual a 8 não há um limite para o número de ventres que eu consigo estabelecer mas reparem que eu sempre tenho um número inteiro de ventres na corda eu nunca vou ter na corda meio ventre ou um quarto de ventre eu sempre vou ter um ventre inteiro então por isso que eu boto um ventre no modo 1 dois ventres no modo 2 três ventres no modo 3 sempre acrescentando número inteiros de ventres ou se tu preferir chamar de meio em meio lâmida porque como cada ventre dois ventres é um lâmida então cada ventre é meio lâmida então eu vou acrescentando de meio em meio lâmida conforme eu vou aumentando a frequência mas eu acho mais fácil sempre pensar no número de ventres o número de ventres é o modo de vibração e eu só posso colocar nessa corda números inteiros de ventres existe uma equação para calcular os comprimentos de onda de cada modo de vibração a equação é essa que está aí na tela para ti 2 lâmida é igual a 2l dividido por n então se tu quer saber o comprimento de onda de cada modo de vibração tu pega o comprimento da corda multiplica por 2 e divide pelo número do modo de vibração que tu está calculando o comprimento de onda eu sinceramente eu acho desnecessária essa equação é uma equação a mais para tu decorar a minha dica é sempre a seguinte nesse tipo de problema se tu tiver que calcular o comprimento de onda pensa no tamanho da corda inteira e calcula o comprimento de onda de um único ventre e depois tu multiplica por 2 para saber o tamanho do comprimento de onda se tu for fazer isso automaticamente tu está usando a equação sem a necessidade de decorar ela faz o número o comprimento de um ventre divide o tamanho da corda pelo número de ventres e depois multiplica por 2 se tu te der conta tu está fazendo a equação mas tu não precisa decorar ela ou se tu decorou mas esqueceu lá na hora da prova vai por essa lógica tu tem que saber qual é o comprimento de um ventre e saber que para formar um lambda tu precisa de dois ventres tu mata a charada tu mata a questão mesmo sem saber mesmo sem decorar a equação porque daí tu está usando a lógica que está por trás dessa equação sem a necessidade de decorar ela e pessoal sobre ondas estacionárias e uma corda a gente encerra por aqui a gente se vê numa próxima aula fui nessa falou ela 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 e ela